Pequizinho, quem sabe a EA está do nosso lado e conseguimos metar logo de primeira, beleza? Vamos torcer aqui pra vir bambar, rapaziada. Imagina, do nada vem um bamba aqui. Ixi, espanhol, será o Saravia? Caraca, rapaziada. E aí, pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Kochan aqui e rapaziada, mano, no vídeo de hoje vamos aí tá abrindo alguns packs da Ligue 1 e também alguns packs aqui da Bundesliga. Lembrando que o foco vai ser mais na Ligue 1 porque são cartinhas novas e estão um preço bem interessante no mercado, beleza, rapaziada? Já comprei todas as cartas que precisa pra estar fazendo todas as seis trocas que eu vou fazer nesse vídeo e vamos ver se a EA vai fazer a boa pra gente, rapaziada. Como vocês sabem, tem o Pavar na parte da Bundesliga, é uma carta que me chamou muito a atenção. Então, queria colocar ele no time, acho que seria uma boa opção pra estar colocando no lugar do meu Zanetti da Massa. Mesmo ele não sendo tão rápido assim, igual outros laterais, é uma carta até que me chamou atenção, né? Tem ali alta pra defesa, um pouco mais defensivo, né? Não é igual todos os laterais que, na maioria, eles são mais ofensivos do que defensivos, mas aparenta ser uma cartinha interessante. Acabei ainda não testando em game, né? E aqui na Ligue 1, rapaziada, temos simplesmente os Bamba, né? Acabei esquecendo o nome dele, mas tá aí, ó, o ponto esquerda, acabou aí deixando os pontos esquerda bem barato no mercado. Tá pelo custo de 45 milhões, ainda tem muito pra cair no mercado, porém vai que a gente resgata uma carta dessa e consegue vender a um preço interessante desse, beleza? Então vamos tentar a sorte, rapaziada, que hoje tem bastante PEC pela frente. Beleza, rapaziada, pra começar daquele jeito, bora começar abrindo essa parte, 200 pontinhos aqui, bem tranquilão, sem muita dificuldade, aqui provavelmente pode acabar não vindo o telão, mas bora lá, ó. Veio o telãozinho pra gente, opa, será o primeiro jogador, ó, francês, lateral direito do Olimpique, eu nem sei quem que é, mano. O GER91, rapaziada, 3 milhões de coins, dá um preço até interessante, pra uma cartinha que pegamos totalmente free, né? Bora começar então aqui, rapaziada, brincadeira, colocando jogadores de GER90, paguei em torno de 385 mil em cada jogador de GER90, e esses GER90 e poucos aqui, 85 no caso, mas eu acabei pagando aí um preço mais salgado, que foi uns 160, 167 nessa base, e uns 82 em torno de 130 mil moedas, tá rapaziada? Isso aí é um pack que um pouco podemos dizer caro, mas eu acho que eu posso estar recuperando nessas trocas aqui. Vamos desbloquear e vamos testar a sorte aqui no primeiro packzinho, quem sabe a EA está do nosso lado e conseguimos meter logo de primeira, beleza? Vamos torcer aqui pra vir bambar, rapaziada, imagina do nada vir um bamba aqui, ó, ixi, espanhol, será o Saravia? Caraca, rapaziada, que isso? Já começamos daquele jeito, meu amigo, mesmo não sendo melhor, a porcentagem é pequena de conseguir essa carta, 19 milhões de coins, começamos daquele jeito, mano, magnífico, rapaziada. Uma cartinha aí, ó, com 5,4 de perna, um fôlego mais ou menos, né, podemos dizer interessante, né, acima da média de alguns outros aí, tem aí 4 de finto, uma cartinha até interessante, tá? Pra MD aqui, ó, tá uma cartinha muito boa pra tá encaixando aí de quem precisa de MD pro seu time, hein, rapaziada? Pabllo Saravia, assim, ó, chegou aqui pra nós no pack totalmente free, mano. Eu vou tá tentando vender ele, porque ele já paga totalmente o que eu gastei nessa parte aqui, beleza? Bora pra Bundesliga, rapaziada, só pra não ficar totalmente na mesma liga, e vamos testar a sorte aqui também, velho. Já começamos bem demais, porque tiramos uma carta que se eu vender, paga totalmente o prejuízo que eu tive, né, no caso nessa parte, né? Vamos aqui agora na Bundesliga, indo atrás do Pavar, quem sabe agora a gente tira um lateral direito, vamos ver agora aí esportes, ó, rapaziada. Francês, francês? Ah, do Chile, mano, qual foi, rapaziada? E, mano, é o 99 também, né? Caraca, meu irmão! 2,99 seguido, rapaziada! Mano, isso aqui já tá pago, velho, 7 milhões de coins, absurdo de bom, rapaziada. Bom que ele já paga praticamente os packs da Bundesliga já, diretão. Coisa boa, mano! 2,99 rapidão assim e prático. Cara, já tá compensando bastante, rapaziada, ter feito essas trocas, hein, mano? Quando você tira bastante jogador de overalto, já compensa demais, velho. Por enquanto, duas chances nas trocas, 2 jogadores, 99, mano. Que loucura, rapaziada! Nunca vi isso acontecer, mas bora pra mais um. Aproveitar que nós tá com sorte, meu irmão, nós já vai pra mais um aqui da Ligue 1. E vamos ver o que vai dar, mano. Torcer aí pra ser o nosso credíssimo bambá. Francês, aparece francês pra nós aí. Francês e esportes. Francês, francês! Ah, Portugal, mano, meio campista, num time totalmente desconhecido. E tá aí o Davi Costa, eu acho que é assim a pronúncia, mais ou menos assim, né? 2 milhões de coins, ainda vai cair bastante o preço. E é isso aí, rapaziada. Agora vamos pra Bundesliga novamente, que deu sorte na primeira. Quem sabe agora pode acabar dando sorte também, né? Vamos colocar aqui os jogadores. O Arthur, que também custou na faixa de 130 mil moedas. Temos aqui o Koema na faixa de 170. E esses dois jogadores aqui pra tá abrindo mais um pack da Bundesliga, rapaziada. Vamos ver se a gente consegue imitar de novo. Já imitamos duas vezes nesse vídeo. Tá bom demais, cara. Tiramos os jogadores que já pagam totalmente o prejuízo que eu poderia ter aqui. Mas bora continuar, que quem sabe a gente pode tirar mais cartas interessantes aqui, né? Vamos torcer pra ser francês, francês, francês. Hum, belga, rapaziada. Ponta direita. Ixi, mano, eu nem sei quem que é, hein? Quem que é? Ah, o Luke Bakil. Ô, louco! Pior que eu acho que deve ser uma cartinha interessante a dele, né? 1 milhão e 400, tá no preço mínimo. Isso é um pouco óbvio, né? E tá aí, rapaziada. Se bem que ele tem 3 de perna ruim e pouco fôlego, né? Mas ele corre bastante, finaliza bem. Pô, seria um ponto interessante se não fosse o fôlego e a perna ruim, hein, rapaziada? Ó, características massas. Hum, tem a dedicação também, né? Luke Bakil, acho que não deu pra você não, meu parceiro. Acabou desapontando em bastante aspectos aí, beleza? Então bora lá, rapaziada. Se não me engano vai ser o último aqui. Vamos deixar aí o do nosso League One por último, literalmente. E bora fazer o da Bundesliga aqui pra tá terminando pelo menos o da Bundesliga e depois com chave de ouro terminar o vídeo lá naquela nossa série A. Não, série A, ó. Tô até confundindo, mano. Na nossa queridíssima League One, beleza? Vamos selecionar dois jogadores do próprio evento aqui. E bora ver, rapaziada. Vamos ver se a sorte tá do nosso lado. Deixa eu lembrar aqui, ó. Eu não quero utilizar jogadores aí que no caso eu acabei de conseguir. Dá pra vender pra um preço interessante. Vamos utilizar outros aqui, né? Último packzinho da Bundesliga. Já mitamos pra caramba desse pack. Mas quem sabe agora pode aparecer o que eu mais quero, que seria o Pavard de Ger 102. Então vamos torcer pra ser francês que na Bundesliga eu acho que só tem o Pavard francês, francês. Ah, mano. Suíça, cara. MC. E veio trolando aí a gente um jogador de Ger 92, né? Acabou sendo um pouco decepcionante nesses últimos dois, né, rapaziada? Mas vida que segue. E bora que tem mais packzinho pra tá abrindo aqui com vocês, né? Agora temos aqui de jogador aqui 90 é mais, né? Já estamos abrindo isso. Deu até bugada na minha mente aqui, ó. Vamos selecionar aqui, ó. Esses dois aqui. Aliás, eu vou selecionar os dois caras que são literalmente iguais, né? As mesmas cartinhas, ó. Jogadores de Ger 88. E agora pra finalizar, alguns jogadores que eu tenho aqui que seria tudo full mount, né? E, mano, vamos torcer. Já mitamos nesse vídeo, mas eu quero mitar mais ainda. Tirando um francês aqui, vai ser absurdo, meu amigo. Então, ó. Mitamos, tirando vários jogadores 99. Isso é louco. Foi incrível. E agora tem que vir em francês pra deixar o vídeo mais perfeito do que já tá. Tem que vir francês e esportes. Francês? Ah, qual foi, mano? Mandou belga. E é o Luke Bakil? Eu até esqueci, mano. Simplesmente a lenda, rapaziada. A lenda, meu amigo. Sete milhões de moeda. Caraca, meu parceiro. Tem que respeitar. Esse aqui sabe correr, hein? Esse aqui sabe correr, ó. Quatro de perna ruim. Tem quatro de finta. Um fôlego um pouco abaixo, né? Poderia ser melhor. A dedicação dele é maneira, né? Que vocês veem ali. Alto com ataque e média pra defesa. E tá aí, rapaziada. Quem quiser falar o nome dele aí, tá livre aí pra vocês, hein? Ai, ai, mano. Então finalizamos aqui com essa lenda, né, mano? O Open Pack, a gente finaliza com essa lenda, velho. Mitamos pra caramba. Valeu muito a pena ter feito esses Open Pack. Agora o negócio, rapaziada, é pegar essas cartinhas aqui e vender, meu amigo. Prestar atenção porque eu preciso de coins, né? Como vocês estão vendo, eu estou totalmente falido, né? Essa cartinha de dinheiro de 99 pode acabar vendendo rápido, né? Show de bola. E temos também aqui a carta do Pablo Sarabia, né, rapaziada? Que essa aqui vai ser um pouco complicada de vender, mas se a gente dar um jeito ali, conseguimos vender. Tem um Scoles aqui que eu tô pensando em listar ele, rapaziada. Eu acho que eu vou listar aqui com vocês, porque o seguinte que eu vou estar listando o Scoles. Ele é uma carta boa, é uma carta muito, muito boa mesmo. Mas, mano, eu acho que ele vai ter a tendência de acabar caindo mais, né? E eu já tomei um prejuízo absurdo com essa carta, então eu acho que eu posso estar vendendo agora e quando chegar o jogador 102 mais, ele caindo de preço e é isso aí, né? Eu acabei clicando em comprar sem querer. Eu quero vender a cartinha dele e vamos estar listando aqui com vocês, né? Colocar aqui, ó, isso aqui, 86 milhões e pouquinho. E vamos torcer para o Scoles aí ser vendido, né, rapaziada? E deu nisso aqui o que vocês estão vendo, né? Deixa eu ver aqui como que foram minhas ordens. Já consegui vender o jogador de Gelo 99. E agora o Pablo Sarabia, meu amigo. É só às 11h57 que eu vou estar conseguindo vender a cartinha dele. É isso, rapaziada. Eu vou estar vendendo essas cartinhas porque o meu foco realmente vai ser lá nos pontos auge, né? Como eu acabei tomando um prejuízo absurdo. Vamos tentar focar no que vale a pena no evento, né? Que o próprio LTHK falou para a gente que é os pontos auge e eu vou focar fortemente nisso aqui, beleza? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o Open Pack porque eu curti demais. Mas acabamos mitando bastante dois jogadores de Gelo 99 seguidos, meu amigo. Coisa linda demais. E a gente pode estar lucrando bastante com isso e conseguir vender aquele outro jogador, beleza? É nóis, mano. Estamos juntos. Deixa o like que me ajuda bastante. Se você for no canal, se sinta muito bem-vindo. É nóis. Deixa o like e fui!